Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje vamos falar de algumas novidades ocultas, digamos assim. Tem novidade lá no Flower Salon, os cabelos bem bonitinhos e também tem alguns itens de Natal que eu gostaria de mencionar aqui pra vocês que eu ainda não mencionei nos vídeos passados dos itens de Natal que voltaram pra loja. Antes da gente começar esse vídeo, então, já vai deixando seu curtir aí embaixo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. O primeiro item, na verdade, que eu já queria comentar com vocês é essa árvore de Natal que tá atrás de mim que aparentemente, assim, de primeiro momento, quando você olha pra ela, você acha ela feia porque é só uma árvore normal, gente, mas essa árvore é uma das árvores mais legais de Natal que tem aqui na loja e ela finalmente tá aqui pra gente porque agora a gente pode decorar. Essa árvore vocês vão encontrar aqui na parte de pacotes, tá? Ela custa R$ 999 a vacância, só dá pra ser comprada ali pelos pacotes. E eu vou decorar a minha árvore aqui com vocês. Quando você compra essa árvore, então, você vem aqui com um item que ele é grátis que você pode selecionar pra já decorar ela ali ou você pode comprar os itens. Se eu não me engano, gente, esse aqui, ele é de gema, tá? Por isso que eu já tenho e tem aqui um de avacões. Esse ano eu acho que eu vou comprar o de avacões mesmo. Então, ali a gente já colocou a estrela na nossa árvore. O Europel é aquela decoraçãozinha, tem a grátis, tem a possuída que são bolinhas e tem a de dois avacões. Vou colocar a que eu já tenho aqui. Eu acho que essa aqui eu tenho do ano passado, gente. Esse que tá parecendo possuída. Aqui tem umas bolinhas, bolas sortidas. Esse ano eu acho que eu vou comprar. Fazer um negócio diferente, né? Se bem que se esse aqui já é de bolinha, eu acho que a gente pode colocar um dourado. Olha que legal essa árvore, gente. Ela é realmente muito legal. Eu gosto bastante. Aqui a gente tem as luzes. Luz vermelha, luz de estrela. Olha que fofinha. E a última coisa que a gente vai decorar é a nossa base. Tem uma base aqui de presentes. Vamos comprar por 15 avacões. E fica assim a nossa árvore, gente. Eu acho a coisa mais gracinha pra fazer cenário de vídeo. Você decorar a sua própria árvore é super legal. Você vai fazer exatamente do jeito que você quiser, tá vendo? Então dá pra ir mudando. Enfim, é uma árvore muito legal. Só funciona nessa época do ano. Eu tenho ela há três anos. Essa é o terceiro Natal que eu tô com a minha árvore. E ela tá aqui funcionando perfeitamente. Segunda parte do vídeo de hoje, então, vai ser a respeito das novidades do Flair Salon. O Avaquim, gente, tá colocando cabelo novo aqui pelo Flair Salon. Esses cabelos realistas. Então, eu já tô mostrando pra vocês aí uns que eu já tenho, né? Caso vocês ainda não tenham esses cabelos aqui. Que são cabelos bem bonitos. E, nessa semana, a gente teve o lançamento de quatro cabelos aqui no Flair Salon. Tem esse da Vignom. Tem o Aad, que é a mesma coisa do outro, só que em loiro. Muito bonito, por sinal. Tem o Maelis. E tem o Joviane. A gente vai fazer esses cabelos aqui. Eu vou ver só se eu consigo trazer uma conta minha aqui também. Pra gente ver quanto que dá de dinheiro pra pessoa que tá trabalhando cada cabelo desse. Eu acho importante a gente ter aí as duas visões, né? Porque vocês estão vendo o preço dos cabelos. Quanto custa cada um deles. É bem salgadinho, né? Esses cabelos realistas. O primeiro que eu vou fazer vai ser o Joviane, que foi o que eu mais gostei. Deixa eu ver se eu consigo agendar com a minha conta. Aqui, gente. Consegui, então, agendar o nosso primeiro cabelinho. Vamos ver primeiro quanto tempo vai demorar. Um minuto e quatro pra montar ele. E ele custa ali por volta de mil e duzentos avacões pra gente. O avacinho, gente, tá colocando esses itens no Flair Salon? Exatamente pra gente também não conseguir mandar de presente. Faz muito tempo que eles não lançam cabelo na loja. Não sei se vocês repararam nisso. E eu acho que vai ser uma tendência eles colocarem as novidades de cabelo aqui dentro do Flair Salon. Tem masculino também. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Vou fazer os femininos porque são os que eu compro. Mas os masculinos eu também vou mostrar pra vocês. Enfim, é um jeito deles fazerem aí com que a gente não consiga enviar esses cabelos. Então, a recomendação que eu tenho pra vocês é... Junta com algum amigo aqui no Flair Salon pra você ser o cabelo leilo leilo do seu amigo. E o seu amigo ser o seu. E aí os dois saem ganhando pelo menos um pouquinho de avacões, tá, gente? Vamos ver aí primeiro quanto esse cabelo vai dar pra gente. Deu sessenta e quatro avacões, tá, galera? Só pra vocês saberem aí. Então, esse cabelo que custa mil e duzentos avacões, ele dá sessenta e quatro avacões pra pessoa que faz ele, o Giovanni, tá? Esse cabelo aqui, então, ele vale sessenta e quatro avacões pra pessoa do salão. Eu achei esse cabelo muito bonito. Vamos fazer os outros aqui. Já vamos aproveitar. Mas é aquele negócio, né? É um miserê. Porque o cabelo custa mil e duzentos avacões e a pessoa que corta ele pra você só ganha sessenta e quatro. Eu vou agendar agora uma esses, porque ele é muito bonito também. E ele é igual esse, tá, gente? Só que ele é de outra cor. Esse aqui é marronzinho e uma esses é loirinho. Bom, gente, como vocês podem perceber, eu tive que trocar de sala aqui. Porque a outra sala simplesmente bugou e não dava pra fazer o meu cabelo. Eu não tava conseguindo nem com a minha conta, nem com a outra pessoa que tava lá. Então, a fila simplesmente travou. Tinha três pessoas querendo fazer cabelo também. E, então, eu tive que vir aqui pra outra sala, realmente, pra tentar mostrar esse cabelo pra vocês. E aí, fica a minha crítica a esse sistema do Flyer Saloon. Que foi muito difícil achar uma sala que tinha gente atendendo. O negócio do avental tá bugado. Então, assim, eu tava com uma conta na outra sala. Não consigo levar essa conta pra outra sala pra atender. Porque é só uma vez por dia que você pode atender. Então, tem poucos atendentes. E a gente depende disso pra comprar os cabelos. Eu tô, há, tipo, 20 minutos tentando fazer o segundo cabelo aqui pra vocês. Vocês não vão ver isso no vídeo porque eu corto essas partes do vídeo. Mas eu acho esse sistema de colocar cabelo só pelo Flyer Saloon muito chato. Por causa disso. Demora demais. A gente fica dependendo dos outros. Sendo que na loja eu simplesmente entro e compro, sabe? Então, eu entendo eles terem feito isso. Mas eu não concordo. Eu acho um sistema muito falho, muito demorado. E a gente acaba perdendo a paciência. E eu só tô comprando esses cabelos mesmo porque eu tô mostrando no vídeo pra vocês. Porque, sinceramente, galera, não tenho paciência pra ficar 20 minutos esperando pra comprar um cabelo. Um detalhe que eu gostaria de mostrar é que esse cabelo tem brinquinho. Não sei se vocês conseguem perceber. Bonitinho. O cabelo é lindo, sabe? Não tenho críticas a isso. É só o sistema mesmo de agendamento. Eu vou fazer um outro aqui. Eu acho que eu vou fazer os dois, viu? Uma coisa que eu achei esquisita aqui é que o moreno custa mais barato do que o loiro. Não gostei, não. Viu, a vaquinha? Tá falando que o moreno é pior? Mas o moreno custa mais barato que o loiro. Também não entendo esse tipo de coisa, sabe? De ficar fazendo diferenciação de preço por causa de cor. Pra mim é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas, tudo bem. Reclamo, mas compro os cabelos até porque eu tô mostrando pra vocês. Numa situação normal, talvez eu não tivesse paciência de comprar esses itens. Porque, como eu disse, né? 20 minutos pra ficar comprando cabelinho dentro de jogo. Acho muito tempo desperdiçado. Esse aqui, gente, não tem brinquinho, não tem nada, tá? Quando você passa aqui do oadinho, ele tem um brilho meio branco, que eu achei esquisito por ser um cabelo moreno. Agora, vamos ver se eu vou conseguir comprar o loiro, porque eu acho que eu não vou ter dinheiro. Ó, R$1.99, vou ter que ficar girando caixa, gente. Já volto. Voltamos depois de 4 vídeos para ganhar 15 avacões aqui, pra gente fazer o nosso último cabelo. Gente, perrengue atrás de perrengue nesse vídeo, né? Mas não tem problema. Vamos fazer o aad aqui, rapidão. Mas esse aad, então, é o nosso quarto cabelo do Flor Salmo. As 4 novidades femininas aí. Inclusive, já vou deixar na minha avatar, porque eu achei que ela ficou belíssima com essa roupa. E agora eu vou inverter aqui com o avatar masculino pra vocês verem os dois cabelos masculinos que vieram, tá, gente? Não vou comprar eles, até porque eu nem fiz o cálculo de dinheiro direito e acabou o meu dinheiro. Eu achei que eu ia ter mais dinheiro nesse vídeo, mas, infelizmente, não consegui. Então, eu vou mostrar aí os cabelos masculinos, ó. Vem brinquinho esse, tem um em venda. Então, o Flor Salmo vai ser uma coisa que a gente vai ter que ficar olhando dentro do jogo, porque tá vindo coisa, tá, galera? Tem dois cabelos masculinos curtinhos e dois cabelos longos, igual ao feminino, nas mesmas cores, mais ou menos. Eu gostei mais dos curtinhos, viu? Falar pra vocês, gostei desse brinquinho também, que ele brilha bastante. Mas, então, são esses aí os cabelos quase femininos, quase masculinos, na mesma paleta de cores. Vamos agora pra terceira e última parte desse vídeo, que são itens de Natal que voltaram e eu ainda não mostrei pra vocês. Começando com o top ro-ro-ro da Fall. Gente, esse top, ele é lindo. Tem que usar com a parte de baixo aqui, porque ele aparece, tá? Mas ele é maravilhoso, dá pra fazer muito lookinho. E ele é uma gracinha, cropped. Eu adoro cropped. Cropped com shorts, pra mim, é tudo. E esse cropped, pra essa época do ano, pra você fazer um lookinho mais calor, é perfeito. Agora, indo pra Cosmos, aqui não tinha mostrado pra vocês a fecha para cabelo geada, tá? Voltou bastante tiarinha. Inclusive, essa tiarinha, no lookinho que eu tô usando aqui, ela já ficaria perfeita. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Mas, mostrando aí pra vocês, porque ela é muito fofa. Temos também o gorro da Mamãe Noel, da Cosmos, 399 Evacões, gente. Esse gorrinho, ele é perfeito pra você montar o lookinho de Natal, porque você pode pegar aquelas roupas que você já tem no seu guarda-roupa e montar o seu lookinho de Natal com ele, sem comprar coisas extras. Só o gorrinho ali, pra ter o acessório e a vibe Natal no look. Aqui, ó, só pra vocês terem noção do tanto de acessóriozinho de Natal que voltou, gente. Todas as tiarinhas, praticamente. Dá uma olhadinha. Elas são muito fofas, muito legais pra essa época do ano. Pra você que tem essa alma gótica, tem o chapéu de Papai Noel Hamburg, da Cosmos, que ele é um chapéuzinho em preto, muito fofo. E aqui, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é da Cosmos, que voltou essa senhora boneca de neve, um vestidinho. Quase R$199,00, esse vestido é muito fofo, dá pra você montar muito lookinho. Inclusive, eu tava cogitando fazer esse lookinho, que eu tô com esse vestido aqui, que também ficaria super legal. Bom, galera, esse foi o nosso geralzão de novidades aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curte aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comentem aqui o que vocês acharam dos itens que voltaram. Se tem mais coisas na lógica, eu ainda não falei. Conforme eu for lembrando, gente, por vendo os itens aí que estão voltando, eu vou falando pra vocês aqui no canal também, tá? E também vou ficar atenta aí ao Flore Saloon, pra se lançar cabelo novo lá, eu conseguir trazer pra vocês o mais rápido possível. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão, adrio vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.